Ai, ai, jogou mal Os caras não tão me vendo não, não tão invisível Não é possível que os caras não tão me vendo, velho Não é possível que os caras não tão me vendo Não, não tão não Loja tá cavalo, moleque Zica, agradecendo mais um vídeo comentado pra vocês E hoje, pessoal, sexta-feira, galera Zulinha comendo solto no canal Mais uma vez, hoje eu vou fazer um gameplayzinho Desnaipa, Osatera do Delete Então já deixa o like favorito Chama Titinho, Titinho, pra assistir que é tudo nosso Até os ossos, galera, é isso aí Pra você que não conhece o Zula, que eu acho muito difícil É um joguinho de graça e pra você baixar Basta clicar no primeiro link na descrição desse vídeo, galera Easy Peas, Lemon Squeeze Não precisa ter uma máquina muito arrebentadora aí Que rode Battlefield 5 no talo Mas você pode ter uma máquina Zmar tranquila Com certeza vai rodar esse jogo Galera, eu vou jogar hoje Desnaipa, Osatera do Delete Como eu falei, vou jogar de car novento Só que eu vou abrir uns baralhozinhos de car que eu tenho Vamos abrir uns baralhozinhos de car E vamos estar abrindo aqui para ver o que eu posso pegar Já tem algumas coisinhas da cara, obviamente Mas vamos ver Ô, lobo dourado Rapaz, que bonito Gostei do Touro Lock E o do Fox Mas Fox aí eu lembro de umas coisas que eu não... Vamos que vamos, né? Vamos que vamos Abriu o segundo baralhinho aqui Vamos que... Vamos, vou dar aquela customizada cavalíssima Coração de bife Pô, chaveirinho tudo da caixa Cheio de chaveiro Ferrari Ferrari é legal, mano Mas eu prefiro um ABM, né? Vocês sabem por quê, né? Tamo junto Abriu o terceiro baralhozinho aqui Muito tranquilo Dentro de uma milha De leve a neve Incomum e raro, hein? Veio jogos mortais Uh, mirinha Tava querendo uma mirinha Curti essa mira Eu já tenho uma camuflazinha bacana Que é prateada Vou botar na arma também Só se vier uma camuflagem é melhor Beleza Mirazinho verde Eu queria uma prateadinha Tem uma azul também E vamos abrir o último baralhinho Tranquilo Vamos ver aqui Vamos dar um maraca Uh, skin águia da car Meu camarada Acabei de mudar de opção Acho que eu vou Eu vou de Eu vou Aqui tá minha arma comum Ó, as skins eu tenho Nossa Que Deus, mano Olha que bacana Eu tenho essa águia aqui E a prateada Obviamente que eu vou de águia, né, mano Olha essa skin Que loucura Olha que bonita, cara Beleza Já meti uma skin Cavaleiro Esse anexo de cima Eu tenho essa Que é bem longa E essa aqui Essa aqui eu acho que foi o mais legal Ficou o mais high-tech, né? Ficou o mais moderno, né? Que fala Ficou o mais moderno, né? Anexo frontal Gente, olha só Não combina, né? Isso aqui não Vamos ver se combina Não, não combinou, galera Esse Nossa, esse aqui Combinou perfeitamente, cara Parece que foi feito para ele Esse aqui eu já tinha Então, anexo de baixo Vou meter uma mirinha aqui azul Os dois são azul Não é roxo Pra mim é igual, né? Mas o daltonismo afeta Essa mirinha laser também é bacana Mas eu vou de azul, mano Vou de azul Acessório Aqui que eu vou Aqui vai ter o barril do Chaves Tem o foguetito Tem várias coisas bacanas aqui, mano Esse aqui eu não tenho Eu acho que eu vou botar Pra falar que é Do you want to play a game Que comece os jogos Eu vou com esse aqui E de adesivão Eu vou meter o Tem o touro lock Tem o galo bombado Galo bombado Mas aqui ele ficou Ali não combinou muito bem Com o fundo O galo bombado Uma motoca Ficou legal também Fundo azul ficaria melhor, né? Pra dar aquela Eu vou de coração Que eu só miro no coração Porque eu só miro na cabeça Vamos que vamos Dar uma balinha E não esqueça que vai baixar O primeiro link na descrição Vamos que vamos Vem comigo Vamos que vamos, galera Já começamos aqui Como? Sem matar ninguém Porque o jogo ainda nem começou Mas vai começar Caralho para mim Navezinho de carga Meu querido Lembra o mapinha do COD 4 Que tem Ó, já tô Ó, vou apertar qual que é O F Meu amigo Que coisa mais bonita, hein? Aguardando o rugador Tô com a minha faquinha aqui, ó A faca perfeita pro combate Meaca, filha Ó, só coisa bonita, filhão Na vida é assim, mano Na vida é assim Você tem que ter as coisas bonitas pra Puxa, toma não First blood Quem que é? Quem que é o first blood? Quem que é? Quem que é o first blood? Uh, o que é o finalista Sniper sou eu mesmo, mano Sniper sou eu mesmo Triple kill Assogue... Boa, mataram o cara Uhul, assogueiro Já comecei sendo assogueiro, mano Adoro Olha que eu não passei ninguém na faca Tá ligado, mano? Aqui a galera vem muito aqui, ó Mais umzinho Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Mais umzinho, mano Não sei se vara ali, galera Mas a minha cara já tá representando Já dropei quatro Oh, munição dourada Tamo que tamo, meu querido Em cima, em cima, em cima É em cima, mano Vamos que já começamos Rebentando a boca do balão, meu amigo O cara lá em cima, lá Errou, Ziger Que coisa horrível Não Da onde? Serial Assassino Serial Só na estreifada cabulosa Tô com dez de vida Vou dar aquela recuada Pra gente trabalhar Na melhor maneira possível Nosso KD Que TDM é KD, mano TDM é KD, meu amigo TDM é KD Ah, velho Ainda tem um scoutzinho aqui, hein Ainda tem um scoutzinho aqui Mas vamos que vamos Começamos como? 5 barra 1 Tamo voando, meu amigo Tamo voando na brincadeira aqui, ó Brincadeira da tomada Só tem sniper no nosso time, mano Nosso time Ué, mano Sniper sou eu mesmo, filhão Tá com a rola Vou dar aquela avançada aqui Os quickscopes aqui também funcionam Ainda mais com essa laser na frente aqui, ó Aí fica suave, mano Aí fica suave Com esse leizão que te mostrando Onde é que ir É onde é que ir Vem onde é que ir Vai Double kill Desenvolvendo a chupelhota Já vou recarregar Minha carzinha aqui, ó Vamos dar uma olhada, né? A tranca está linda Vamos nessa mesma Essa cara, hein Curtiu demais, galera Nossa Na cara Tomou A gente está avançando aqui Os caras estão com medo de nós, hein, mano Os caras estão com medo de nós, hein Nós estamos Estamos intimidando Nossa senhora Estou muito bom hoje Hoje estou muito deus, mano Que isso? Os caras que estão muito ruins É um dos dois, galera Vocês escolhem Eu que estou muito bom E os caras que estão muito ruins Mas acho que é os dois, né? Aqui é a timida, mano O cara ganhou um nickname lá Zigando Tá bom, mano Menor que tá, mano Menor que tá, tá ligado? Vamos, velho A trocação está comendo solta, filho Ah, não, velho Eu não acredito que eu morri, mano Não acredito que eu morri, velho Estava como? Vivão, mano Estou 12 e 2, mano A galera sempre vem aqui É um hit regzinho Que delícia Ô, hit regzinho Que delícia, guys Ainda estou como? Ai, meu Deus Estou voando, filhão A viu, cargueira é bom demais, mano A viu, cargueira é bom demais O cara que só aqui Cravado aqui, ó Errou, morreu Ah, matou O cara veio rápido pra caramba, velho O cara veio muito rápido Daquela avançada aqui na alta Aqui o cara do lado Aqui do zingredo Chupelhota Chupelhota O cara tava lá mesmo Putz, só tá dropando Os caras de sniper, mano 55 a 34 O timezinho tá bom, hein Avassalador, hein Os caras tão com medo de nós, hein Os caras tão com medo de nós, hein Inmigo amistado Aí eu erro um tiro desse Aí eu erro um tiro desse Meu amigo do céu Por que que eu erro um tiro desse, cara Não é possível, meu amigo Que eu erro um tiro desse Agora eu acerto uma bala dessa Que eu já falo Caraca, o bagulho é louco, mano Tá ligado, velho Tá ligado, mano Nossa, tomei um HE aqui, cara Vou ajeitar o volume aqui, mano Tomei logo um HE Ah, não Foi, tomei headshot, mano Ih, rapaz Agora puxou Virou sniper A tarde sniper, hein Só os snipando Não vi nem da onde Vou descer Que aqui eu tô mais Tô em evidência Aqui eu tô em evidência, filha Vou dar aquela flanqueada Pelo lado aqui Já cravo aqui Pega o cara na frente Quase que foi na boca Não é aquela avançada Ah, olha essa puxada de mira, cara Olha essa puxada de mira Que coisa horrorosa, cegueira Coisa horrorosa, minha companheira Não pode dar uma puxada de mira dessa, cara Você é muito torrecido, cara Aqui eu tô muito stealth, ó Ih, os caras foram lá buscar os caras, mano Os caras foram lá buscar os caras, fi Os caras foram lá buscar os caras Mas aqui é bom de ficar Ah lá, nem clica Pra mim não clica De frente não troca Pô, pior que eu tava cravado ali Ah O que esse cara tá fazendo, mano? Eita Triple kill Agora o cara Quatro Quatro kill Quatro kill Vai, vai, vai Tô indo, mano Tô indo, filho Relate Relate Que aqui é só no arquivo Tá no arquivo Vem tentando aquela reloading na cá Caralho, embaixo ele vai abrir de novo Aqui é um belo pixel Aqui ele vai abrir correndo Vou pegar nesse pixel aqui, ó Eu vou agachar aqui Fechar um cadinho só aqui, ó Olha só que delícia Se eu não matar o cara em três Em dois Em um Zero Viu? O que é assim, mano? O cara sabe até qual é do Trefadinha Tomou na cara ali Não sei se aquilo ali vara, guys Mata não Trefadinha Errou Morreu Aí eu retiro, velho Meu Deus do céu, zigueira Que coisa horrível, cara Que coisa horrível Que eu fiz, mano Tô 22-6 Eu não sei nem como, mano Eu não sei nem como Os caras tão agressivos Agressivaram aqui, mano Os caras agressivaram aqui, hein Mataram o cara, mataram Bora que foi aqui Calma Isso Agora vai dar aquela avançada rápida aqui Ver se não tem nenhum pateta aqui Não tem ninguém Vamos com calma O cara tá lá Tá, esse cara pode subir aqui Eu dou só uma Vai tá avançando aqui Oi Agora avançar aqui é Deus demais, ó Porque aqui ninguém sobe mais, mano Que é a porta dos desesperados, mano Pode vir Pode vir que é a porta dos desesperados, velho A canela Pra acabar com a carreira do futebol Nós acabamos pelo menos Vamos ter um escape rápido aqui, ó Olha, o cara tá numa ótima posição ali, velho Aquela Foi Ah, na canela de novo Na canela Meu Deus do céu De novo Na canela do menino, mano 25, 18, 78, 77 Estamos muito tranquilos Olha lá O cara subindo aí, mano One shot O cara tá subindo aí One shot One shot matou? Não sei Acho que não, hein One shot morreu, hein One shot morreu, mano Aquela avançada O cara tá lá Puxa, se eu pego nesse pixel Esse eu ia considerar O menor pixel do Zula Pixel mais fechado do Zula Meu Deus do céu Ele não sobe aqui Eu não sei Acho que era pra subir, não era? Não sobe não, Zileira Não sobe não, mano Ai, quase que eu tô me agarrado embaixo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mas queimou aqui, galera Deu uma... Travou o bagulho na mão aqui, cara Doeu, cara Ai, não consegui matar o carro Ai, agora eu pego Os tiros mais fáceis eu erro Eu acerto, mano Eu erro, quer dizer Ó O mais difícil eu acerto Olha o corpinho do cara onde parou, mano Impressionante Ai, não Nossa, prefiro morrer do que perder a vida Me empolguei 28, 9 13, 98 A trocação tá cabulosa, mano A trocaçãozinha nos unidos Tá cabulosa Que gostoso Que gostoso Errou Acertou Olha aí Muita gente na tela, mano Muita gente na tela, Percival Muita gente Muita gente na tela Vou dar aquela cravada aqui Tem alguém cá? No one No one Por que você erra os tiros desses, zigueira? Meu Deus do céu 25 anos de Na cruz Aterrador de elite Eu erro as balas dessas, cara Impressionante Retalha E o que que é isso? Ah, pixel Ah Mestre das assist Ah, eu ia entrar na faga Aí eu emocionei, galera Confesso Confesso que eu emocionei, mano Meu, galera Tá chegando Encostando no placar, hein Filho Meu Deus do céu Vingança Vingança, né Pelo menos isso Apesar de não ser muito pleno Matar uma em veneno Caraca, o nego tá jogando bang aqui, men O nego tá jogando bang aqui, men O nego tá jogando bang É, mano Damos aquela avançada cabulosa aqui, hein Filho Os caras tão jogando bang aqui, filho Emocionou, mano O cara emocionou, velho Olha essa gane Primeira gane com acerto no game Em três anos de zula Pera aí, pera aí, pera aí Não Eu tô uma hora atrás do cara, velho Errou Abriu de novo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Aquele reload aqui, mano 180, 180 Acho muito difícil a gente perder essa partida, hein Aí abriu mal Aí abriu mal Aí abriu mal, mano Acho que tá evoluindo Um lado, um lado cada hora Putz, grila Que balinha que eu tomei, esgueirinha Que balinha, mano Sniper, sério Ué, não pode não Proibido Proibido, gás Proibido do linha Sniper Sniper é Deus de mar, mano Vai, vai Aí, aí Jogou mal Acho que ela não tá me vendo, não Tô invisível Não é possível que os caras não tão me vendo, velho Não é possível que os caras não tão me vendo Não, não tão, não Não acredito Estavas no site Nossa, bala Acho que tem fadinha pra ele errar o tiro, ó Tô muito brabo, velho 40 a 12 Só mais umzinho útil aqui Aê GG É isso aí, galera Espero que tenham gostado desse vídeo Olha lá, zigueira na área Com o site pão Customizado Esse joguinho de graça Primeiro link que você tem como baixar Dá aquele like favorito Chama titio, titia pra assistir Espero vocês na próxima sexta-feira Jogando azulinho Espero que tenham gostado desse vídeo, galera Um abraço e valeu Tudo nosso Até os ossos Só vamos Dá um like, cavalo 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 Dá um like, cavalo